Foi com surpresa que vieram anunciar O morro vai protestar, nós queremos, nós queremos samba, nós queremos, nós queremos samba Vai fuíca, vai pandeiro, desfilar pela cidade, mostrar que a turma do samba já tem personalidade Tudo agora é diferente, já que podemos brincar, nós queremos, nós queremos samba, nós queremos, nós queremos samba Vai fuíca, vai pandeiro, desfilar pela cidade, mostrar que a turma do samba já tem personalidade Tudo agora é diferente, já que podemos brincar, nós queremos, nós queremos samba, nós queremos, nós queremos samba Foi com surpresa que vieram anunciar, que o nosso samba não pode continuar Foi com surpresa que vieram anunciar, que o nosso samba não pode continuar Vai ter com isso, o morro vai protestar, nós queremos, nós queremos samba, nós queremos, nós queremos samba Porque por isso o morro vai protestar Nós queremos, nós queremos chamar Nós queremos, nós queremos chamar